Já faz uma semana que deixei nossa cidade em busca de trabalho E eu já consegui, mas já estou pensando em pedir para me demitir Serei que você só quer meu bem e pediu pra que eu não me demita Mas te peço meu amor, por favor não insista Sua ideia parece por rua, mas no fundo não vai funcionar É que eu preciso da tua pele na minha pele para ser feliz Eu volto pra nossa cidade ou você vem morar aqui De outro jeito eu não vou conseguir Se quer me mandar um instante precisa me mandar Viver na sua sorte só vai me fazer pirar O que que adianta só alimentar minha vontade A tecnologia versus a realidade Se quer me mandar um instante precisa me mandar Viver na sua sorte só vai me fazer pirar O que que adianta só alimentar minha vontade A tecnologia versus a realidade Já faz uma semana que deixei nossa cidade em busca de trabalho E eu já consegui, mas já estou pensando em pedir para me demitir Sei que você só quer meu bem e pediu pra que eu não me demita Mas te peço meu amor, por favor não insista Sua ideia parece por rua, mas no fundo não vai funcionar É que eu preciso da tua pele na minha pele para ser feliz Eu volto pra nossa cidade ou você vem morar aqui De outro jeito eu não vou conseguir Se quer me mandar um instante precisa me mandar Viver na sua sorte só vai me fazer pirar O que que adianta só alimentar minha vontade A tecnologia versus a realidade Se quer me mandar um instante precisa me mandar Viver na sua sorte só vai me fazer pirar O que que adianta só alimentar minha vontade A tecnologia versus a realidade O que que adianta só alimentar minha vontade O que adianta só vai me mandar um instante precisa me mandar A tecnologia e a experiência A tecnologia versus a realidade A tecnologiaburgh